E salve rapaziada, tranquilidade na quebrada, eu sou o Mano Epic e sejam bem vindos a mais um videozinho insano Rapaziada, resolvi trazer esse vídeo curto, temos um vazamento aqui de quando vai sair a atualização oficial Na verdade não sei se é vazamento, não sei se é erro, não sei se é de propósito só pra trolar Mas fiquem ligados rapaziada, se você não é inscrito, se inscreve, já chega deixando um likezão insano e dale Rapaziada, olha aqui mano, quando você aperta aqui na região da Ásia, se liga rapaziada, olha só, Ásia Torneios e olha isto daqui rapaziada, olha isto daqui mano Torneio do mapa novo? Como assim velho? Todo mundo sabe que não dá pra fazer torneio na versão beta do Stabogás, não dá Se aqui tá falando que tem torneio no mapa novo, quer dizer que a atualização vai sair? Será mano? Tá marcando pra sair daqui 4 dias, ou seja, 27 de março Ó, o torneio será dia 27 de março no mapa novo Ou eles erraram aqui, ou eles estão fazendo o trollzinho, ou Lá na Índia estão sabendo algo mais que a gente Mano, se alguém sabe o que é, eu não sei Deixa o comentário se você sabe, porque Tá estranho daqui velho, porque não dá pra fazer torneio na versão beta E a atualização não saiu, cara Então quer dizer que vai sair a atualização daqui 4 dias, ou até antes Por que quis colocar o torneio? Isso é uma pergunta que nem Robert Weiss Saberia responder Tudo errado essas perguntas Vai lá na região da Ásia, dá uma olhada E é GG, beleza rapaziada? Tamo junto, vídeo zoom rápido É só pra deixar vocês atentos mesmo E é isso mano, valeu Falou e fui E é isso mano, valeu 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 E é isso mano, valeu